Máquinas pesadas na pista, o asfalto antigo sendo completamente retirado para uma nova cobertura. A obra é na BR-316, na altura do povoado Chapadinha Sul, entre Teresina e Demerval Lobão. A obra, aparentemente, é feita para melhorar o acesso à capital, numa rodovia que recebe tráfego pesado. O problema é que muitos motoristas e moradores próximos questionam o porquê de uma intervenção tão complexa, num ponto onde o asfalto não estava tão ruim assim. O asfalto estava completamente em um estado de uso, era totalmente desnecessário, não precisava disso. Tem locais que precisam muito mais. Recuperar o que estava danificado, tudo bem, agora recapiar tudo aí, entender, eu não sei o que está acontecendo. Quem trafega pela rodovia diz que tem outros pontos bem piores que mereciam atenção. Tem trecho muito ruim, antes dele estar mexendo aqui, tinha outros para trás aí, mais ruim, assim próximo do Demerval Lobão, muito ruim. E a gente foi conferir. Olha a situação da BR no acesso à cidade de Demerval Lobão. E nem precisa sair de Teresina para observar trechos que precisam de reparos urgentemente. Entre a rotatória da casa de custódia até a entrada do bairro Porto Alegre, o tráfego intenso de veículos, aliado aos buracos na pista, deixam o trânsito ainda mais complicado. Falando em trânsito, repara na fila de veículos a espera de liberação da via. Como a obra de recuperação asfáltica é extensa, o tráfego está restrito à meia pista. A espera tem tirado a paciência dos motoristas. Às vezes a pessoa está com pressa de chegar em Teresina, vem, vai levando uma pessoa doente e demora quase meia hora, às vezes 20 minutos, parada. Os comerciantes do povoado Chapadinha Sul também reclamam da demora para a conclusão dos trabalhos. Segundo essa empresária, já são quase dois meses de transtornos e poeira. Quando a gente sai daqui, fica preso no trânsito aí um tempão. Poeira, bastante. Nossa equipe de reportagem tentou ouvir os representantes do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, responsável pela obra. Mas nem o superintendente do DENIT, o engenheiro Paulo de Tarso, nem o coordenador de engenharia Antônio Carlos Lages puderam nos receber ou dar informações a respeito da obra na BR-316. Uma das alegações é a de que o departamento volta às atividades hoje, após o período de recesso. Enquanto as respostas não vêm, os mais afetados pela obra deixam um questionamento. Eu queria saber qual era a necessidade de esse asfalto estar sendo retirado por completo, sendo feito todo um processo desde o início até um novo recapiamento. Qual a necessidade disso?